Boa tarde Brasil, boa tarde Rio de Janeiro, Alex Bia diferenciado, meu brother, em primeiro lugar eu quero te desejar um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, continue sendo esse cara do bem, eu sou seu fã, e essa festa de 50 anos do baixinho, olha que tarde, e aí Alex? Obrigado, obrigado Neneca, obrigado pelo carinho, feliz ano novo pra você também, que Deus continue te iluminando, cobrindo esses eventos maravilhosos, e falar do baixinho eu só tenho que agradecer de ter feito a parceria com ele, em 2005, onde eu consegui ajudar ele ao milésimo gol, e ele ser ainda com 40 anos, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Alex Bia, você vai ter um jogo agora simplesmente com uma fera, Diego Souza, aí, meu cliente, meu cliente, vou bater doído, meu meia, meu meia, tá no meu cruzão, mas vou bater nele doído agora. Alex Bia, é isso aí Brasil, daqui a pouco um desafio, Diego Souza contra Alex Bia, é isso aí Brasil, diretamente aqui, festa, amigos se derrubaram. Alex Bia, esse casinho aí.